Segunda pista, tivemos uma ajuda de uma fã com essa surpresa. Ela está em um lugar onde todo fã quer conhecer. Nossa, toda fã? O Sotho. Olá, sim. Meu Deus, tem alguém no Sotho? É uma pista, sério? Ah, sim! Parabéns, essa surpresa é da Gabi. É, da Gabi. Como assim? Ai, que fofo! Terceira pista, a próxima surpresa está no lugar onde melhor conseguimos ver as estrelas? Achei! Ai, meu Deus, o que é? Calma. Que lindo! Só que é roxo. Quarta pista, vá até o lugar onde as memórias prevalecem. É, ok. Obrigado.